De sonho negro, és sempre insólito e misterioso, e eu a cada dia mais submissa. Mas teu amor, ó meu amor tirano, é uma aprovação a ferro e fogo. Tu me proíbes de rir e de cantar, de rezar já me proibiste há muito tempo. Desde que a nos separar, nós não nos seguemos. Deus, pouco te importa o que me aconteça, assim, estrangeira ao céu e à terra, eu vivo e já não canto mais. É como se afastasse minha alma peregrina, tanto do inferno quanto do céu. Dezembro de 1917 Dezembro de 1917